Oi gente como que ficou Olha que bonito E essa daqui é a parte Dois Essa daqui é a parte dois Tá Um já saiu Um vai sair E essa daqui é a parte dois E essa daqui é a parte dois E essa daqui é a parte um E tem aqui E tem aqui E tem aqui Tchau, tchau. 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 Então, essa daqui é a minha casa. 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 Uma. 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 Uma.